A União da Tinga fez o carnaval com o tema enredo Cultura de Paz, o pavão pede passagem através do tempo. E já que o assunto é tempo, eu tô vendo que o casal de passistas aqui, o Felipe e a Brenda, estão com uma roupa que remete a uma outra época, é isso Felipe? Exatamente, Clarissa, boa noite TV, boa noite Clarissa. Então a nossa fantasia fica entre os anos 60, anos 70, pra falar um pouco da época dos hippies, pra mostrar um pouco aquele pedido de paz naquela época, aquela felicidade que esse grupo tinha. Então essa é a nossa intenção nesse carnaval de 2015. E qual é a expectativa pra esse carnaval, Brenda? A gente tá pretendendo arrasar na avenida, dar de tudo da gente, porque a gente batalhou muito pra conseguir essa fantasia, tudo que tá aqui foi muito lutado e tamo aí na esperança de ganhar. Mostra um pouquinho pra gente do que vocês vão fazer na avenida. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015. Ai, que vontade de te encantar! É, mais que paixão! União da China!